Oi, 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 boa tarde, são quase 18 horas agora, então, meu nome é José Valmi, eu estou aqui com o Ivermectina, tá aqui ó, tá aqui, a caixa tá lacrada, vou abrir o laque aqui ó, abri, pronto, certo, o que que acontece? Eu estou com febre, estou com tosse, estou com coriza, aquele nariz escorrendo, suspeita aí do coronavírus, tá, então todos estão falando que esse medicamento resolve, tá certo? Tá aqui ó, deixa eu ver se dá pra ver, certo? Então eu vou servir de cobaia, se eu estou com os sintomas e dizem que isso aqui resolve, então vamos ver agora, certo? Nesse instante eu tirei a medida, eu estava com 38 graus de febre, tomei de pirona pra me curar, estou também tomando chá de alho, estou tomando esses chás, né, dá aí pra coisas naturais, né, e vou tomar agora esse aqui, que, esse aqui ó, tá aqui os comprimidos, certo? Aí a bola diz que é um comprimido e meio, esse aqui tem quatro, então eu vou tomar um, vou abrir aqui agora, certo? Isso aqui é pra servir até de teste, porque se eu ficar bom, se eu parar de ter febre, um, vou tomar logo aqui no gole, Tá, tomei um, agora vou tomar meio, meio, ó, a outra bandinha não serve mais, dá pra ler pro lixo, pronto, tá aqui, Vou botar, eu comprei com quatro comprimidos, dizem que é dose única, dizem que em 48 horas a pessoa já fica bem melhor, se for verdade, eu vou dizer pra vocês, ó, é verdade, certo? É verdade, eu já tirei hoje várias vezes, tive febre hoje, tive, tô tossindo, tô, se for verdade, se for verdade, eu vou dizer pra vocês, pronto, gente, é verdade, Dá pra ficar bom, se você começou agora, se a minha, a minha tá, tá, eu comecei a sentir sexta-feira, quinta, quinta-feira, pronto, certo? Comecei a sentir essas febres, essa tosse, essa dor nas pernas, essa coriza, o nariz, tô sempre escorrendo, certo? E uma tossezinha leve, e uma tossezinha leve, mas muita febre, o dia todo com febre, dia de noite, toda hora tem febre, tá aqui, tô tomando esse aqui, Vamos ver, daqui a 24 horas eu faço um novo vídeo, e digo pra vocês como é que eu tô me sentindo, tá certo? Esse remédio, é um remédio, parece que é pra combater o piolho, pra combater outras doenças aí, né? Tanto que o nome já tá dizendo, Ivermectina, Ivermectina, tá aqui, dizem que foi na Austrália, começaram a fazer um estudo Sobre esse medicamento, e eu tô sendo cobaia, pra ciência, tá aqui, ó, eu estou, por minha própria consciência, eu estou sendo cobaia, tá aqui, ó, pronto. Mais tarde, amanhã, se eu sentir alguma coisa, tal, eu faço um novo vídeo, mas tá aqui, certo? Um abraço a todos vocês, hoje, 2 de maio, né, 2020, e boa sorte a todos nós, pra gente ficar bom dessa Covid, tá bom? Um abraço a todos, tchau. Meu nome é Valmir, moro aqui no Maracanãú, certo? Jari, no Maracanãú. Um abraço a todos. Um abraço a todos.